E hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês uma constelação que foi muito bonita e que me deu realmente a prova ou a compreensão sobre a fé. Porque, às vezes, a gente fica tão no mental em relação à fé e nós não compreendemos direito, a não ser quando a gente passa por um grande problema ou uma necessidade. Uma pessoa veio constelar e a imagem que eu vi foi que tinha alguém que não tinha uma perna. E daí ela falou assim, ok, o meu avô, antes de morrer, ele teve diabetes e ele foi tendo problemas em relação a isso. Ele teve que amputar a perna, um pedaço, depois o outro. Então, eu falei, então, coloca alguém para fazer ser representante do seu avô, para a gente compreender o porquê aconteceu tudo isso. Então, ela colocou alguém para ser ela, um representante para ela, um representante para o avô. E eu tive vontade de colocar mais dois representantes. E quando esses representantes entraram, um deles disse, eu não ouço. E o outro disse, eu não enxergo. Ou seja, muitas pessoas com dificuldades físicas, seguindo a algo também. Eu tinha perguntado para ela se o avô tinha ido para a guerra e ela falou, foi, meu avô participou de guerra. E o que apareceu foi que esses problemas e essas dificuldades que vão além dos limites que a gente olha e fala, vai além do limite de um ser humano, mostraram que o sistema dela, a família dela, faltava, na família dela faltava esse ingrediente fundamental, que é a fé. Porque quando a gente passa por uma situação muito traumática, ou bastante debilitante, como uma situação de perder um membro do corpo, ou também perder alguém da família, ou perder um sentido, onde a gente recorre na fé? Então, algumas famílias, às vezes passam muitos períodos, muitas gerações, olhando para muitas coisas, mas não olham para isso, para a espiritualidade, ou não dão lugar à espiritualidade. Então, gente, a fé, quando Jesus, nas passagens que a gente conhece, a sua fé te curou, a sua fé, a fé é um movimento quântico de nos levar além de um problema. E quando a constelação mostra que, em algum momento, a família perdeu a fé, não nos levou para além do problema, a gente só tem um problema para ultrapassar. A gente só tem uma dificuldade, realmente, para poder enxergar algo mais amplo na vida do que simplesmente a vida material. E eu não digo a vida material em termos de dinheiro, mas eu digo olhar para cima. Quando a gente vê a cruz, a gente vê a nossa vida na horizontal, mas a nossa capacidade de olhar para cima, de dedicar um pouco mais do nosso tempo para olhar para as coisas espirituais, olhar para a vida prática de forma espiritual. E por isso Bert Hellinger fala que a constelação, ele também é um filósofo, que a constelação é a filosofia na prática. Porque quando a gente não consegue tornar algo filosófico prático, ou algo prático filosófico, quando a gente não consegue tirar proveito de uma situação, tirar proveito não significa a gente tirar algo de alguém, ou vou aproveitar de alguém. Mas significa olhar com os olhos espirituais para aquela situação. O objetivo da constelação é justamente esse. A gente olhar o que a espiritualidade me mostra através dessa dificuldade. Através dessa perda. Através dessa dificuldade de relacionamento. Ou não ter um relacionamento afetivo. Ou não ter realizado um sonho. Ou ter perdido alguém. O que essa dificuldade me mostra? Então a constelação sempre me dá a oportunidade de ser um caminho que mostra além daquilo que o mundo físico mostra. Porque o que a gente vê, gente, através do nosso ego, através dos nossos olhos físicos, através do nosso julgamento, isso já está tudo aí, né? Então, isso aí a gente já vê. Então a gente vê uma pessoa na rua pedindo esmolando. A gente já está vendo. O que significa aquilo? O que significa aquilo? A espiritualidade, como a gente está nessa era de aquário, a espiritualidade, a gente pode encontrar através das religiões, né? Cada um busca um pedaço da espiritualidade em alguma religião específica. Mas todos os grandes mestres não formaram igrejas e nem templos e nem... Não formaram. Eles quiseram mostrar para nós mesmos, todos, o poder que nós temos. Mas que esse poder não precisa ser usado como a gente usa, de forma egóica. Ou seja, de forma material. Esse poder espiritual vai muito além. Por isso que quem participa de uma constelação fala, Puxa, mas as pessoas aqui são médiuns, isso aqui é um trabalho espiritual? Não é um trabalho vinculado a nenhuma religião. Mas é um trabalho espiritual, porque nós somos seres espirituais. E através da constelação, quando a gente participa como um representante, quando eu participo como facilitadora, ou como alguém tem oportunidade de participar somente assistindo, a gente vê que todos nós estamos conectados. E esse rótulo, você é médium, ai, fulano é especial, porque ele vê coisas, já está caindo por terra, porque todos nós podemos ver. Espiritualmente falando, todos nós. Todos nós podemos sentir o que a espiritualidade nos mostra. Na constelação, é algo democrático, porque você não precisa ser um médium para ser um facilitador, não precisa ser um... para ser um representante, precisa ser um médium. Todos nós somos médiums. Todos nós estamos conectados com algo maior. Todos nós. Então, está na hora de a gente levar isso, não como uma paranormalidade, mas como algo natural. Quando a pessoa entra no campo, por exemplo, esses dias foi feita uma constelação, que eu sabia o histórico da moça. E essa moça, a mãe dela, tinha sido prostituta. E ninguém do grupo sabia. Eu sabia. E eu só pedi para ela, por favor, coloque alguém, quem você quer colocar, o que você quer olhar. E ela falou, eu quero colocar a minha mãe biológica, meu pai biológico, eu quero colocar meus pais adotivos, e quero, né, eu obviamente coloquei alguém para ser ela. Nesse momento, a mãe começou a agir como se fosse uma prostituta, se insinuando. E começou a ver uma interação entre ela e o pai, perguntando, o pai perguntava, cadê a minha filha? Onde você levou ela? Não quero saber. Coloquei os pais da mãe, os avós dela, que ela também não conheceu. Mas, naquele momento, eu olhava para ela e falava, você falou alguma coisa para essa moça? Ela falou, não. E como isso se manifestou, se ninguém sabia? Através do campo. Através do campo, nós podemos ver que a mãe estava totalmente indisponível para ela, e que o pai era o mais disponível. Então, a gente fez novamente essa conexão de alma. Gente, a conexão principal, não é simplesmente você estar presente de carne e osso com uma pessoa. Essa conexão, muitas vezes, nem existe. Está um ao lado do outro, um dormindo ao lado do outro, um conversando com o outro, mas não existe conexão nenhuma. Então, é interessante ver que a constelação, ela nos conecta com algo espiritual, com algo real, com algo verdadeiro. Não com aquela máscara, porque, às vezes, a pessoa está rindo, mas ela quer chorar. Mas, você olha e fala assim, nossa, a pessoa está rindo, mas eu sinto que ela está rindo só da boca para fora. Ou ela está falando só da boca para fora. Ou ela está agindo de uma forma que não é compatível com o que ela é ou com o que ela sente. E, se ela está fazendo isso, eu sinto isso, eu sei disso. Os animaizinhos, eles conseguem nos ler, nos perceber de uma forma mais natural. Porque eles acreditam nisso, porque isso é natural. Então, o que eu quero dizer hoje, é natural a gente ter fé. É natural a gente superar uma doença, superar uma dificuldade, superar uma perda, desde que a gente tenha consciência de que existe um mundo espiritual. Quando a gente tem essa consciência, não é necessário passar por grandes provas para que a gente se reconecte com o mundo espiritual, para que a gente se reconecte com a fé. A gente pode se reconectar no dia a dia, na compreensão de que eu vou trabalhar para me tornar a serviço dos outros, não vou trabalhar para o meu ego ou para mim. Ou eu vou ter um filho, não para dizer para os outros que eu tenho um filho, mas vou ter um filho para dar oportunidade para essa criança vir, se desenvolver. Eu vou ter um animalzinho, porque nessa interação com o animalzinho, eu cresço. E esse animalzinho também cresce. Eu vou interagir com as plantas, porque quanto mais plantas tiver, e é importante que a gente fale disso, porque, gente, planta é algo tão simples. Todo mundo pode ter vaso em casa, pode ter planta em casa. Mas a maior parte fala, vai dar trabalho para cuidar, não quero. Então, é importante saber que essa interação com a natureza é a interação com Deus. A interação com os seres humanos é a interação com Deus. Mas não adianta a gente interagir de uma forma falsa ou de uma forma presente de corpo, sem a presença de alma. A constelação nos dá essa oportunidade. Se você não pôde se conectar com alguém fisicamente falando, porque a pessoa agora já morreu, você não pode mais falar o que queria, ou você não fala mais com alguém, mas essa conexão, você ainda sente falta. através da constelação, essa informação chega a outra pessoa. Essa informação chega agora de uma forma mais consciente. E nós podemos estar presentes agora de uma forma mais consciente. Nós podemos voltar para casa e olhar para o marido ou para a mulher, agora com outros olhos. Com olhos de compreensão. Então, é isso. A constelação nos dá toda essa oportunidade. É um trabalho profundo. É um trabalho verdadeiro. É um trabalho gostoso. E qualquer pessoa pode acessar. Mas o Bert fala que a constelação não é para qualquer pessoa. Por quê? Porque aqueles que ainda querem continuar no sofrimento, no vitimismo, esses, a constelação jamais vai poder ajudar. Aliás, nada nem ninguém. Se você já foi em muitos lugares e fala nada nem ninguém me ajuda, é porque você não quer sair disso. Porque isso, de alguma forma, ainda te alimenta. Então, tente compreender o porquê realmente nada deu certo ainda. O quanto estar nesse estado de vítima ainda é importante. E a constelação nos abre os olhos em relação ao vitimismo. Então, quem quiser, venha conhecer.